Tem uma lista de todos os telefones de contato e emergência que possa precisar. Os nossos celulares e esse é o telefone do restaurante. O telefone está aqui, não hesite em nos ligar, seja qual for o motivo. Ah, e pode pegar o que quiser na geladeira. Eu lembro de quando era babá, comer é a melhor parte. Ah, e pode pegar o que quiser na geladeira. Ah, e pode pegar o que quiser. Polícia de Lavalle. Ele pode me ver. O que? É a de o ababá que ligou antes sobre o homem que pode, que fica ligando. E onde o que está acontecendo? Ele ligou de novo. O que ele disse? Eu, ele está lá fora, está do lado de fora, ele está me olhando pelas janelas. Você viu ele? Não, mas eu sei que ele pode me ver, ele viu quando eu subi as escalas. Tá bem, tá bem. Respire fundo. Onde está a governanta? Eu não sei. Eu vi a bolsa e as chaves dela, mas não consigo encontrar ela. A casa está trancada. Tá. Sistema de alarme. Tá ligado. Muito bem. Você está segura dentro da casa. Se ele quisesse entrar, não iria ligar. Mas ele deve querer alguma coisa. Vê com a senhorita. Ele não passa de um safado tentando assustá-lo. Nós podemos fazer uma coisa. O quê? Vou alertar a companhia telefônica para rastrear a ligação caso ele ligue de novo. Também vou pedir ao meu comandante para autorizar um rastreamento GPS se for de celular. Eu tenho seu número aqui. Pode confirmar o endereço? Eu não. Eu não sei. O meu pai me trouxe aqui. Mas aqui é... Aqui é 3378 Estrada Old Mill. Eu sei onde fica. Se ele ligar de novo, tente mantê-lo na linha por 60 segundos pelo menos para que possamos rastrear a ligação. Eu não consigo fazer isso. Ele fica na linha só alguns segundos. Vou ver se consigo mandar uma viatura até aí. Mas se conseguir, vai levar pelo menos 20 minutos para chegar até aí. Acha que vai ficar bem até lá? Acho. Ótimo. Agora vou ficar monitorando a linha telefônica. Me ligue se precisar. Tá bom. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.